Música Então, Carlão tem 6 letras O que ele é? C, competente R, A de R, caráter É o... Eu falei errado, desculpa Vamos lá Carlão, são 6 letras C de competente A de... tem um caráter R de patriota L de palmeirense A letra A de amigo E letra O de honesto Então, é... só tenho a agradecimento O O de honesto, né? Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? Estamos começando Desperta esse L de hoje, quinta-feira, 24 de agosto 7 e 2 da manhã Ai, 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 nem o O O pessoal consegue acertar, né? Esse aí é o vereador de Mendonça, São Paulo O senhor Milton Marcossen Que estava fazendo lá Uma homenagem ao deputado federal Eleito pela região O deputado Carlão Pignatários Deve ser esse o nome, né? Ai, ai, ó de honesto O Jimmy É isso? Ai, que beleza Até brinquei lá no Twitter, né? Ó de Bolsonaro Preso Bolsonaro Preso Gente, tudo bem? Tudo certo com vocês? Olha, quinta-feira Muito obrigado a todo mundo Que já está chegando por aí Este programa é o Desperta esse L Para quem está chegando pela primeira vez Muito obrigado pela audiência Espero que gostem do programa Esperem que fiquem por aí Este programa, basicamente Vai trazer para vocês As principais notícias Do Brasil e do mundo O mundo a gente não está conseguindo falar muito, né? Está meio difícil de falar do mundo Nos últimos tempos tem enrolado pouca coisa aqui De política internacional Porque realmente Este país não para Aliás, hoje nós temos aí Um pedaço de uma conversa Do procurador Vladimir Aras Com o deputado que trocou conversas com o Bolsonaro Lembra das conversas que a gente mostrou ontem aqui? A gente vai mostrar de novo hoje, né? O Bolsonaro falando em derramamento de sangue Em guerra civil Coisas que o Bolsonaro mandava Para o empresário Maier Nigri, né? E aí temos o senhor Aras Tentando proteger os empresários E a investigação Caso tivesse conseguido Caso tivesse tido êxito na época Nós não saberíamos das mensagens Que estão rolando hoje por aí A gente vai falar disso daqui a pouquinho Antes de mais nada Muito bom dia Bem-vinda Bem-vindo Obrigado para todo mundo Que está chegando já no nosso chat também Já está comentando A gente está fazendo, aliás Uma audiência estrondosa, né? Este programa É um dos programas mais assistidos Do YouTube no Brasil Já estamos Já podemos falar isso Ontem tivemos quase 19 mil pessoas Por aqui Ao vivo Somando, né? Todos os canais Onde a gente transmite este programa O programa vai ao ar Todos os dias Às 7 horas da manhã Ao vivo E é transmitido Nas redes sociais Nas mais importantes Nas mais populares, né? Estamos no Facebook Estamos no Twitter Mas principalmente Também no Instagram Mas principalmente Nos nossos canais do YouTube Do ICL Também do Adorno Moreira E também do Leandro Demori Ó Bom dia também Para quem nos ouve Na Rádio Brasil Atual O nosso radinho de sempre Obrigado pela audiência aí Tem muita gente Que nos escuta por lá também E muita gente Que vem me escrevendo Dizendo que assiste a gente Na televisão Aberta na Bahia Em São Paulo Caso você não saiba Nós estamos no ar também Na TVT em São Paulo Em Grande São Paulo E também na TV Kirimure Lá na Bahia Muito feliz Que a coisa está crescendo O programa está ganhando corpo Então Faça a gentileza Se você puder Mande o link Divulgue o programa Para as pessoas Que você conhece Porque claro Nós não estamos satisfeitos Com 18 ou 19 mil pessoas Ao vivo O que nós queremos é mais, né? Na verdade nós queremos É muito mais E o programa com certeza Vai crescer A gente está se preparando aí Para ser uma coisa Muito, muito maior Do que vocês imaginam Aliás Aliás Não vou falar Mas aliás Este programa vai crescer Sem dúvida E outras coisas Aparecerão por aí também Você sabe também Que tenho avisado, né? Nas últimas duas semanas Os programas do ICL De manhã Estão sendo todos Neste mesmo link Então você começa amanhã Aqui com o Desperta ICL E depois segue Nesse mesmo link Não precisa fechar O seu navegador Não precisa fechar a aba Se você está assistindo Na televisão Tem muita gente Que eu vejo também Na televisão, né? Com o aplicativo do YouTube Hoje em dia está super fácil, né? A maioria das televisões Essas um pouco mais modernas, né? Televisões até de 2, 3 anos atrás Tem o aplicativo do YouTube Então você pode deixar conectado Porque a gente vai fazer Uma programação Amanhã toda Aqui com todos os programas Do ICL Até às 11h30 da manhã E depois Às 6h da tarde Começa o ICL Notícias Segunda edição E às 7h30 tem o programa Da Roberta e do César O Sinapse ICL Que está muito legal Entrevistas essa semana O programa começou Quentíssimo, né? Entrevista com o Renato Freitas Depois uma entrevista Com o Jean Wyllys Personagem super controverso, né? Jean Wyllys com as suas questões Um cara multifacetado Até por isso também Uma pessoa interessante, né? E também ontem Entrevista que eu não consegui Assistir ainda Mas eu tenho certeza Que foi espetacular Com o Casão O Casagrande Então se você perdeu O Sinapse ICL Recupera aí No canal do YouTube Do ICL E também no canal do Edu Tá bom, gente? Ó, vamos lá Tem muita notícia Hoje a gente vai fazer Um programa mais dinâmico Como diz, né? Parece treinamento de RH Vamos fazer uma dinâmica aí, pessoal Então a gente vai Sentar hoje aqui Que tem bastante coisa, ó Primeira coisa Vamos falar da sua grana Presta atenção Receita Federal Abre hoje consulta Ao quarto lote Da restituição Do imposto de renda Então se vocês Fez a sua declaração Tava tudo certinho Não caiu na malha fina Tá tudo beleza Tá tudo organizado Presta atenção Vai lá Faz a consulta Porque o quarto lote De restituição Está aberto Então dá uma olhada lá Porque eventualmente Pode pingar Uma grana Na quinta-feira, né? E aí você pingar a grana Aí quintou, né? Aí quintou geral, né? Então é importante Ficar de olho nisso também Já falei sobre isso aqui No programa também Vou trazer de novo Porque ainda tem gente Que não foi dar uma olhada nisso Eu sei que é chato Eu também não gosto Tem que ir lá Fazer conta Não sei aonde Geralmente essas coisas Hoje estão resolvidas Lá com o GovBR, né? Você faz aquela continha lá E aí consegue acessar Vários serviços Da administração pública Nesse caso aqui Tem 120 milhões Ainda esquecidos No fundo garantidor De crédito Que a população brasileira Eventualmente pode sacar Não são 120 milhões Pra você, tá? Não é Não é assim que funciona Mas talvez tenha uma grana sua lá Que tá parada lá Que você pode pegar essa grana E você ainda não sabe Então olha só Após a quebra De 13 instituições financeiras O FGC entrou em ação Para garantir o retorno Dos investimentos Na renda fixa Considerando as 13 instituições Quase 45 mil pessoas Já receberam Cerca de 2,1 bilhões Em garantia Ao todo 120 milhões Não foram resgatados Então tem cerca de 8 mil brasileiros Tá? Você pode ser um deles Então fica de olho Vai atrás disso Que tem dinheiro lá parado Que pode voltar pra você E vocês ainda não solicitaram Essa grana Então corra pra dar uma olhada Ver se o seu nome tá lá Às vezes tem uma grana Que a gente não sabe Acontece com alguma frequência Teve alguma ação Por conta de um cálculo Feito errado Lá no FGTS No não sei o que Então tem muita coisa Rolando por aí Às vezes você tem um dinheiro Parado lá Você não sabe Então vai dar uma olhada nisso Veja como resgatar A sua grana Tem uma matéria No UOL Hoje na capa do UOL Se vocês puderem acessar Depois Lá tem as instruções O Banco Central Decretou a liquidação De três bancos O BRK A PortoCrede E CHB Então se você Era cliente Ou tinha algum tipo De investimento Nesses bancos De novo Banco BRK CHB E PortoCrede Esses três foram Liquidados Por comprometimento Patrimonial Ou seja Estavam em risco Violações As normas Que regulam O funcionamento Das instituições E risco Anormal Nas operações As empresas Na prática Estavam endividadas E faliram Isso aconteceu Em 2021 Então o que acontece Nesses casos Tem um fundo Lá Que o governo Federal Gerencia Os bancos São obrigados A botar um dinheiro Nesse fundo Então o banco Vai lá Você monta um banco Você não Porque você é pobre Mas quem Os caras Aqueles caras O pessoalzinho Que não gosta De pagar imposto Os caras vão lá Montam um banco E aí Tem que depositar Uma parte Da grana Que entra no banco Tem que deixar parada Essa grana Congelada Num fundo Que quem controla Isso Não são os bancos É o Estado Brasileiro E aí agora Como essas Instituições Foram Popularmente Como se diz Foram pra banha Foi pra banha Fala aí Na sua região Também Foi pra banha Não sei se fala Fala Não fala Será que eu inventei Um negócio aqui Vai pra banha Sei lá Fritou Tá frito Entendeu Banha Aquece O Jimmy Tá ainda Abalado Porque o Flamengo Não tá mais Na Libertadores Então Acontece E aí Então tem uma grana No fundo Que os correntistas Têm que Acessar esse dinheiro Então 8 mil pessoas No Brasil Ainda tem direito A sacar Um montante total De 120 milhões Dá uma olhada Se você não é uma delas Depois você vem Até o programa Amanhã No chat E agradeça Muito obrigado Leandrinho Que você me lembrou Disso Eu consegui lá Tinha 42 reais Tinha 42 reais Lá Pô 42 reais É melhor na sua mão Do que na mão Do fundo garantidor De crédito Mas pode ter mais Não sabemos Então corre Até porque Essa grana Ela não é corrigida Tá bom Então se você tem Uma grana parada lá Não está sendo corrigida Por nenhum índice Então se você Deixar parado lá Amanhã Esse dinheiro Já vale menos Do que hoje Deixa eu ver Se tem aqui Deixa eu ver Se tem aqui Já uma Uma indicação De como vocês Podem Solicitar isso É Ah sim Tá aqui Pode baixar Um aplicativo Ou pode também Fazer isso Por e-mail Tá Tem até um e-mail Aqui Atendimento.credores Arroba Fgc.org.br Mas você dá uma olhada Lá na matéria Do UOL Que está tudo Bonitinho lá E claro Sempre Atenção Cuidado Eu falei sobre isso Aqui nos programas Também do governo Em relação ao Desenrola Por exemplo Não clique Em nenhum link Que você receber Pelo zap Pelo e-mail Não acredite Em ligações Que estão fazendo Para você Você tem que Atrasar essa grana De repente Chega lá no zap Um link Clique aqui Para você pegar Os seus 140 milhões Do fundo garantidor de crédito Isso não vai acontecer Tá bom Os 120 milhões Não são nem seus Para começar Então nem tenta pegar Um negócio que não é seu Porque você não é da família Bolsonaro Para começo de história E geralmente é golpe Tá gente Então avisem também As pessoas que vivem Com vocês O seu entorno E principalmente As pessoas mais velhas Que tem mais dificuldade Com esse tipo de tecnologia Que aí podem cair Em golpes Câmara aprova MP do salário mínimo E da isenção maior Para imposto de renda A Câmara dos Deputados Aprovou nesta quarta-feira Por 439 votos A um Quem foi que votou? O deputado Luiz Lima Ele foi o único Que votou contra Mas ele afirmou Que ele errou Na hora de votar Ô Luiz Lima Você só tem que apertar São dois botões só Cara Né Dois botão Cara Dois botão Sim e não Qual que é a dificuldade? Ai cara A gente é governado Às vezes por umas pessoas Que eu vou te falar Medida provisória Aprovou o texto base Que fixa o salário mínimo Em R$1.320 E amplia a isenção Do imposto de renda Para pessoas físicas Que ganham até R$2.640 Então se você ganha Até R$2.640 Por mês A partir da sua próxima declaração Você será isenta Tá? Então não vai precisar pagar Isenta e isento Né? Agora o texto vai pro Senado O governo Lula Tem pressa para aprovar Pois a MP perderá A validade no dia 28 de agosto Isso tá valendo agora Por medida provisória Né? Mas agora a Câmara aprovou E o Senado Possivelmente vai aprovar também Não se fala mais em crise De, né? Como é que é? Em falta de articulação Política do governo A gente tem visto Nas últimas semanas Aí, né? Tá passando tudo Nós descobriremos Em breve O custo disso, né? Negociações políticas Mudança de ministério Os ministérios vão mudar E eventualmente Ficarão piores do que estão E esse é o jogo Que tá sendo jogado em Brasília Reuniões fora da agenda Do Lula com o Lira Já falei ontem Acho um absurdo isso, né? Nós pagamos o salário do Lira Nós pagamos o salário do Lula Nós votamos pra colocar o Lula lá Né? Lula lá Pessoas votaram, né? Infelizmente Pra colocar o Lira Também Lá onde está Né? Então Como assim? Reuniões que a gente não sabe Onde? Que horário? A gente tem que descobrir pela imprensa Absurdo Completamente antiético Na minha opinião E completamente contra Inclusive O que o próprio Lula Falou na campanha Sobre as reuniões secretas Do Bolsonaro Tá bom? Então atenção nisso O pessoal não gosta que a gente fale Mas a gente fala Fala mesmo, né? É claro que essas coisas todas Não interessam aos super ricos Né? Então na mira do governo Fundos para super ricos Tem alta de 40% No valor investido Nos últimos 5 anos O que é que tivemos Nos últimos 5 anos? Duas coisas catastróficas Primeiro O governo Bolsonaro Segunda A pandemia Então vejam só, gente A pandemia é março de 2020 Oficial no Brasil Março de 2020 Nós estamos já Para 3 anos e meio Da pandemia Indo para 3 anos e meio Da pandemia Nesse meio tempo A gente pega 5 anos A gente pega O maior período Desses 5 anos É a pandemia Então na pandemia Que todo mundo No geral Se ferrou Foi demitido Perdeu contratos Teve que fechar a empresa Tinha lá um salão de beleza Salão de cabeleireiro Fazia unha Não sei o que Teve que fechar Perdeu cliente Perdeu renda Muita gente continuou trabalhando Mas a renda foi cortada Eu sei por colegas jornalistas Por exemplo Em várias redações Da imprensa do Brasil Mandaram os colegas para casa Dizendo que eles trabalhariam menos E portanto teriam o salário cortado Em 30% 40% Na prática Ninguém trabalhou menos Ninguém Absolutamente ninguém Trabalhou menos E ganhou menos Mas Nesse meio tempo O que aconteceu? Concentração de renda brutal Os tais dos fundos Para super ricos Aumentaram o valor investido Em 40% Esses fundos estão na mira Do Ministério da Fazenda O patrimônio Dos fundos exclusivos Para super ricos Cresceu 40% Nos últimos 5 anos Sabe quanto dinheiro tem Nesses fundos Dos super ricos? Nós já quantificamos Inclusive as pessoas Esses fundos A gente está falando aí Deixa eu ver se o Globo Que traz essa notícia Fez algum outro cálculo aqui Mas eu acho que eles nem Trouxeram esse número Para a gente Aqui O número de fundos exclusivos Aqui O número de fundos exclusivos Registrados na CVM Comissão de Valores Imobiliários Hoje quase dobrou Nesse período que a gente Está falando E saiu de 1.2 mil fundos Para 2.3 mil fundos Então a gente está falando De 2.300 pessoas Barra famílias Ou grupos muito pequenos Esses fundos exclusivos Não são fundos abertos No mercado Se você pegar o seu Se você fez a aula Do Edu Moreira Na semana passada E aprendeu a investir em fundos Se não fez Se deu mal Não aprendeu Vai ter que esperar a próxima Quem fez Que era de graça Inclusive De graça Ao vivo e de graça E exclusivo Quem não fez Lamento Quem fez Aprendeu Como funciona o investimento Em fundos Só que esses fundos Do super rico São fundos fechados Você não pode chegar lá E olhar e falar Nossa esse fundo É um fundo muito bom Não é mesmo Ele não paga imposto Tem uma série de benefícios Quero botar o meu dinheiro Aqui para me dar bem também Não pode Porque são fundos fechados Sabe quanta grana Tem nesses fundos Nesses 2.500 fundos Está aqui Veja só Quem você está defendendo Quando você está aí Falando Que não tem que taxar Essas pessoas 567 Bilhões de reais Estão na mão De 2.500 fundos exclusivos Eu vou repetir Vou repetir 2.500 fundos Que geralmente São fundos Que tem Uma pessoinha Duas pessoinhas Cinco pessoinhas Geralmente Da mesma família Pessoinha De pessoa pequena Não de peçonha Tá? Tá bom? Podemos confundir também Mas eventualmente Estamos falando de pessoinhas Tá bom? Essa galera Controla No Brasil Só nesses fundos exclusivos A gente não está falando Que eventualmente Tenha outras coisas Fora disso Tá bom? Investimentos em ações E outras coisas Que não estão geridos Pelos fundos Meio Trilhão De reais Sacaram? Tamanho da grana? 567 Bilhões De reais Na mão De 2.500 Fundos Para super ricos Essas pessoas Pagam Proporcionalmente Menos imposto Do que você Do que eu Do que o Jimmy Do que todo mundo Que está assistindo Este programa A não ser que Jorge Paulo Leman Esteja assistindo Este programa Se está Seja muito bem-vindo Nós falamos com Alguma frequência Do senhor aqui Inclusive Não com bons modos Mas não com Boas coisas E claro O governo Está em cima Dessa galera Aliás A gente podia Mostrar Nossa Propaganda Não tem aí A mão Nossa propaganda Do recall Recall de consciência De classe Será que a gente Consegue mostrar Até o final do programa Consegue? Então tá Daqui a pouco A gente vai mostrar O único patrocínio Que nós temos No ICL Que obviamente Não é um patrocínio É uma paródia Para a gente Falar desses super ricos Aqui Muito bem Seguindo adiante Aqui BRICS confirma Entrada de Argentina Arábia Saudita Emirados Árabes Irã Egito E Etiópia O presidente Da África do Sul Sirio Ramaphosa Anunciou nesta Quinta-feira A maior ampliação Dos BRICS Que atualmente São formados Sobre o Brasil Rússia, Índia China e África do Sul Desde a criação Do bloco em 2009 Foram convidados Para ingressar No grupo Argentina Arábia Saudita Emirados Árabes Unidos Egito Irã E Etiópia Com isso O grupo Passa a ter 11 membros Com forte presença No Oriente Médio E reforça As representações Na África E na América Latina De acordo com O presidente Da África do Sul Os novos sócios Entrarão oficialmente E acabou A matéria da Folha Olha aqui O pessoal da Folha Vocês deram uma dormida Aqui Entrarão oficialmente Quando? Eu não consigo ler Todas as matérias Antes de entrar no ar Eu leio Eu leio o que interessa Olha aqui Os novos sócios Entrarão oficialmente Quando? Oficialmente Acabou Se foi a matéria Ô galera Dá uma acordada Que a gente precisa Se informar aqui Mas entrarão Oficialmente logo O presidente Lula Que está na reunião O Lula está na África do Sul Essa semana Destacou agora Que os BRICS Passam a ter Um alcance Combinado De 35% Do PIB mundial Em paridade De poder de compra Além de 46% Da população Do globo Claro que isso é Inflado muito Também Tanto o PIB Quanto o tamanho Da população Por conta da China Claro Se a China não estivesse aí O bloco não seria Desse tamanho Também disse Que o bloco Permanecerá aberto Para ampliações futuras Nossa diversidade Fortalece a luta Para uma nova ordem Que acomoda A pluralidade econômica Geográfica e política Do século XXI Então estamos aumentando Muita gente fala Que isso pode ser ruim Para o Brasil O Brasil poderia perder Algum tipo de protagonismo Ali Já tem mais países Você tem que sentar Na mesa com mais países No entanto É para onde caminha O que a gente vem Vendo aí Nos últimos tempos Como esse mundo Multipolarizado Veremos como as coisas Andam em relação a isso também A gente tem o nosso Record Consciência de classe Então vamos lá Para quem viu a notícia As três notícias Primeiro você pode pegar Uns dinheirinhos lá No fundo garantidor de crédito Depois quem ganha Até 2.500 conto por mês Não vai mais pagar Imposto de renda A partir dos próximos lançamentos E aí temos aí Meio trilhão de reais Na mão De 2.500 famílias Ou pequenos grupos No Brasil Aí muita gente Das duas primeiras notícias Fica gastando tempo Em defender o pessoal Da terceira notícia O pessoal da terceira notícia Esses super ricos É importante falar Eu sempre falo aqui Já podemos falar Essa palavra Porque essa palavra Não é ofensiva É uma palavra usada Cientificamente Para classificar As pessoas Esses super ricos Acham Para início de história Que eu E que você Que nós somos Um bando de otário Primeira coisa Por quê? Porque eles ficam Vendo pessoas como nós Defendendo que eles Não podem ser taxados Que se eles forem taxados Eles vão fugir do Brasil Eles vão ir morar Não sei aonde Eles vão fazer Não sei o que Então a gente produziu Aqui um vídeo Que eu estou chamando De recall de consciência De classe Quem é um pouquinho Mais velho Tipo eu Vai lembrar Dos recalls Que passavam na televisão Quando você comprava um carro Tinha um problema de peça Aí a montadora Passava lá um vídeo Atenção proprietários Dos seguintes veículos Então você tem que passar Na concessionária Para trocar A peça O pino Do não sei o que Porque pode dar defeito Então a gente vai passar agora O nosso recall De consciência de classe Vai lá Atenção proprietários Dos veículos Toyota Hilux Nissan Kicks Volkswagen Nivus Mitsubishi Pajero Sport Jeep Gladiator Rubicon Hyundai Creta Citroën C4 Cactus Chevrolet Camaro E similares De diferentes marcas Que compraram seus carros Em prestações Ou depois de suarem Fazendo hora extra No trabalho Este aviso É pra vocês Saibam que não estão Na lista Dos mais ricos Do Brasil E que não deverão Ser taxados Como as duas Mil e quinhentas Pessoas Que tem juntas Cerca de Oitocentos e cinquenta Bilhões de reais De patrimônio E aplicam Em fundos Exclusivos E que só rendem E não pagam Impostos Se a senhora Ou o senhor Não fazem parte Deste grupo Sejam justos E apoiem Que os super ricos Paguem impostos Como vocês Muito bem Muito bom Produzido pela nossa equipe Aqui do ICL Tem uma diferença Da grana Porque esse é o cálculo Oficial do Ministério Da Fazenda E o cálculo Que o Globo Trouxe aqui Tem um número menor De fundos São dois mil e trezentos Fundos Meio trilhão Um pouco mais De reais E nesse cálculo Do Ministério Da Fazenda São dois mil e quinhentos Fundos E chega a oitocentos Bi Bi Bilhões De reais Não gasta O seu tempo Com essa gente Essas pessoas Só gostam De vocês Em duas situações Quando vocês Estão lá Fritando hambúrguer Dirigindo Uber Varrendo calçada Lavando roupa Tá E na segunda situação Quando nos finais de semana Quando essas pessoas Estão curtindo os lugares Exclusivos delas Vocês não estão lá Para encher o saco Tá bom De preferência Morem muito longe Da cidade Muito longe Dessas pessoas Que é o que de fato Acontece no Brasil Tá Então não gasta seu tempinho Com isso Não é sobre você Tá bom Gente Ontem uma notícia Explosiva Quando teve aquele Motim Na Rússia Do grupo Wagner Vocês lembram bem O grupo Wagner É um grupo de mercenários Um exército de aluguel Que era um para-exército Ligado ao exército russo Que estava atuando Segue atuando Inclusive De algum modo Na guerra da Ucrânia Teve uma espécie De início de motim De revolta E o líder Do grupo Wagner O Prigojin O cara conhecido Como Perigozim No Brasil No Brasil Tudo vira piada Então o Prigojin No Brasil Virou Perigozim O Perigozinho Fez uma 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 ameaça De se revoltar Contra o Vladimir Putin E eventualmente Naquele final de semana Estava todo mundo olhando Pensando que o grupo Wagner Ia acabar Fazendo uma revolta Contra o próprio exército russo E estava Pelas notícias do dia Marchando para Moscou Né Foram horas muito tensas Pois Então Como todo mundo Que cerca O Vladimir Putin E que em algum momento É marcado por ele Como traidor O Prigojin Ontem Morreu Caiu O avião Em que ele estava Aliás Um avião Embraer Né Não se sabe Exatamente As causas Se foi um acidente Se foi uma explosão Interna no avião Se o avião Foi alvejado Por mísseis Não se sabe Exatamente o que aconteceu E o avião Caiu ontem Temos até o vídeo Do avião caindo Né Jimmy A gente está Está com o vídeo Com você Ou está comigo Aqui Eu não lembro Está comigo Está contigo Vamos mostrar o vídeo Então Pode botar Divide a tela Mostre o vídeo Da maneira que ele está Mesmo Pode até tirar o áudio Do vídeo Que aí a gente vai comentando Vocês estão vendo Lá Para quem está assistindo O programa Dá para ver bem ao longe O vídeo da queda Do avião A gente não vai mostrar Nenhum conteúdo aqui Que não possa ser mostrado Só está mostrando O avião caindo Aparentemente o avião Está caindo aos pedaços Já Então Não parece ter sido Uma falha mecânica Daquelas que o piloto Tenta fazer um pouso forçado E acaba tendo uma fatalidade O avião cai Já Com muita fumaça Aparentemente Em chamas Já sem alguns pedaços Então de novo A possibilidade maior Até agora É de que tenha havido Uma explosão interna Ou que o avião Tenha sido derrubado O Prigogen Está bom, Dini Obrigado Foi dado como morto Ontem Pela imprensa Estatal russa Então temos que entender Que é uma imprensa Ligada ao regime Do Putin A gente não sabe A Rússia não tem Liberdade de imprensa É um país super fechado Para isso O que obviamente É péssimo Então nós não temos Imprensa na Rússia Para saber de fato O que está acontecendo lá Ficamos na mão Sempre das notícias Oficiais Que obviamente Passam por mil filtros Dos quais a gente Não tem controle A questão é que Aparentemente O Prigogen O Perigosim Morreu Ou foi um acidente Ou foi assassinado Não sabemos ainda Eu diria que Dificilmente Saberemos Porque isso aconteceu Em solo russo Então não há Equipes independentes Lá que vão investigar A gente vai ficar Na mão do que O Putin Disse Para o mundo Mas tem uma coisa Curiosa Que o Wall Lembrou hoje Prigogen foi dado Como morto Em queda de avião Em 2019 Mas ressurgiu vivo Então tem isso também A gente não sabe Exatamente O que aconteceu ontem A gente não sabe Se ele de fato Estava nesse avião Para começo de conversa Não há Não há como saber Isso Então teremos Que esperar Os próximos dias Para ver se Eventualmente O Prigogen Não aparece Por aí O líder do grupo Mercenário Wagner Yevgeny Não, eu não sei Falar russo Gente Yevgeny Deve ser Yevgeny Yevgeny Prigogen Que estava a bordo De um avião Que caiu hoje Na Rússia A imprensa Toda está dizendo Que estava Eu não confiaria Muito nisso A gente não sabe Se estava De fato E que teve a morte Confirmada Por um canal De Telegram Afiliado Aos mercenários Russos Já foi dado Como morto Em 2019 Também Em um acidente Aéreo Mas reapareceu Vivo Tempos depois Prigogeny Teve a morte Anunciada pela primeira vez Em 11 de outubro De 2019 Após a queda De um avião Na República Democrática Do Congo Na época A aeronave Que levava Dois Russos Caiu Pouco tempo Depois De decolar Do aeroporto Internacional De Goma E o Prigogen Foi dado Como morto Porque era Na época Estava na lista De pessoas A bordo Após os rumores O mercenário Ressurgiu Com vida E continuou Suas atividades A frente Do grupo Paramilitar Ontem Parece que a coisa Foi mais séria E há poucas dúvidas Sobre a fatalidade De ter matado ele De fato Mas ainda Não sabemos O que pode acontecer Então a grande notícia Internacional De ontem Olha Ontem Rodou pela internet Eu peguei aqui Do pessoal Da mídia ninja Um Um vídeo Que é estarrecedor Sinceramente É estarrecedor E mostra Mostra Como Alguns políticos Desse país Se enxergam Né Vocês nunca verão Esse programa Que fazer Fazer Debate antipolítica Passar mensagem Antipolítica Eu só acredito Que a gente tem salvação No que está rolando Por aí no Brasil Hoje Pela política Né Eventualmente Há soluções Mais drásticas Né Há soluções Mais revolucionárias Mas Dado o fato De que Não parece Que haverá Nenhuma revolução No Brasil Daquelas Que a gente imagina Que poderia haver Nós temos Uma chance De mudar as coisas Pela política Né Discurso antipolítica Neste programa Não vai acontecer Agora Tem os políticos Que os caras Assim A gente tem que vir aqui Para defender A política Porque os caras Se esforçam Né Para esse vídeo Rodar por aí E a gente vê Que realmente Tem político Que não entendeu O papel Que ocupa Na sociedade A pessoa A pessoa A pessoa Acho Que nasceu Com o direito Divino De ocupar O lugar Onde está ontem o Hamilton Fernando de Mello um estudante e representante da comissão de moradores de bairro estava no palanque da câmara da cidade de Limeira em São Paulo exercendo sua cidadania ao defender a renovação de um projeto chamado Projeto Bom Prato Projeto Bom Prato basicamente é um projeto para dar comida para as pessoas então ele foi lá, o Hamilton foi lá falar sobre o projeto e falar, olha só senhores vereadores os senhores extinguíram o projeto então eu como representante de uma entidade que defende os bairros dessa cidade podemos imaginar que são os bairros mais carentes, mais pobres, eu estou vindo aqui na câmara para pedir que os senhores voltem com esse programa, não extingam o programa e aí aconteceu o seguinte, vamos lá Jimmy coloca o vídeo para a gente aí é o vídeo do menino na câmara será que eu não passei esse gente? não passei? ah meu Deus do céu ai 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 mas eu não vou conseguir tocar aqui né não vai pegar o áudio né não vai ah meu Deus será que não pega no meu microfone? pega eu gostaria de antes de tudo agradecer a todos os munícipes que me trouxeram até esta casa na noite de hoje para falar aqui a respeito do Bom Prato Nóvel também queria senhorita Isabel pedir desculpas porque hoje tomado pelo dever cívico e pelo senso de responsabilidade que me toca vem até aqui utilizar dos ecos desta câmara utilizar dos ecos desta câmara para entoar uma solicitação ao poder executivo para solicitar ao senhor prefeito de Limeira que encarecidamente renove o prazo de vigência do programa do Bom Prato Nóvel hoje atendendo na região do Belinha no Geada e os moradores de demais imediações uma iniciativa que tem contribuído e muito para o combate da insuficiência alimentar insuficiência alimentar na região e servido como um poderosíssimo instrumento de distribuição indireta da renda em nosso município mas antes de continuar com o pedido entendemos como sendo de extrema importância compartilhar aqui algumas preocupações preocupações que temos com os rumos que a política do município tem tomado e estamos preocupados porque hoje vemos que muitos vereadores se acostumaram ao poder se acostumaram ao poder e ao invés de cumprirem com sua digníssima promessa senhor presidente não vai vir falar mal de vereador aqui não a senhora lê pra ele o que ele tem que falar desrespeitou vai ser processado o assunto é fato o senhor vem aqui pra falar mal de vereador pode se retirar vai ter mais empresário vai ter mais empresário aqui dentro por favor senhor presidente prende ele vereador presidente presidente eu sou seu bom tá aí deu pra ouvir improvisamos aqui mas tudo certo maravilhoso muito bem esqueci de passar o vídeo hoje pra nossa galera mas tudo certo os caras ameaçaram prender ele ai quem são vocês caras vocês foram eleitos pela população ameaçaram prender o cidadão que foi ali pedir pra continuar um programa de alimentação pra pessoas carentes e que tava ali depois falando que alguns vereadores se acostumaram ao poder qual é o grande problema de falar isso qual é o grande problema não começou a falar nem metade do que deveria ter falado pra início de conversa ameaçaram prender o cara obviamente eu não vou falar aqui que isso tem uma relação também direta com ser um jovem negro que tá falando ali é como a Carla Zambelli indo atrás de um homem negro nos jardins fosse um engravatado bonitinho ali essa macheza toda dos vereadores não teria não teria sido tão grande sabemos disso a gente sabe disso agora os caras não entenderam nada absolutamente nada a câmara de vereadores das cidades é do povo as pessoas quando são quando estão na tribuna elas estão representando muito mais o povo muitas vezes do que alguns vereadores que ali estão sentados como diz o Edu Moreira né comissão de ética serve pra nada né porque isso aqui teria que ir pra comissão de ética esses vereadores todos teria que ir pra comissão de ética não vai acontecer né que eu posso imaginar que isso seja mais ou menos a maioria da câmara lá e aí os caras ameaçaram o cara de prisão eu vou dizer uma coisa ano que vem teremos muito boa noite eleições municipais senhor Hamilton Fernando de Melo este cidadão aqui que aparece fazendo a fala na câmara eu vou fazer uma sugestão pro senhor concorra a vereador faça o que o Renato Freitas fez em Curitiba dê um tapa de luva nessas pessoas o senhor concorra a vereador no ano que vem posso falar isso aqui tranquilamente porque não voto em Limeira né então não tô fazendo campanha pra ninguém aliás a campanha nem começou ainda né concorre ô Hamilton você fala bem pra caramba se comunica muito bem tem postura ao contrário desses vereadores aí né é um cara que dá pra ver pela sua fala que é um cara articulado inteligente não chegou a liderança que você chegou por acaso então concorra e talvez a gente vai ter o prazer no ano que vem de anunciar a eleição do Hamilton Fernando de Melo e aí ele vai sentar na câmara de vereadores do lado dessa gente nojenta que ameaçou ele de prisão ontem seria lindo então a gente vai esperar no ano que vem eu vou monitorar ver se o Hamilton Fernando de Melo vai virar vereador lá em Limeira seria lindo né e os senhores vereadores os senhores realmente não entenderam absolutamente nada né pessoal olha só isso aqui é muito importante ontem nós demos aqui algumas algumas mensagens que foram trocadas lembram que no ano passado o portal Metrópolis publicou uma reportagem onde eles obtiveram conversas de Whatsapp de um grupo de empresários bolsonaristas que tinha lá o dono da da Mormai né tinha lá o véi da van né que você sabe é uma palavra só né véi da van tinha lá o véi da van né tinha lá o Meyer Nigri um monte de gente nesse grupo tá só empresário topzera né só os topzera só o pessoal que tem aqueles fundos lá que a gente falou sabe aqueles fundos que a gente falou agora há pouco aqui o fundo de de 500 600 800 bilhões de reais sabe então é esse pessoal tá então você não precisa eles não precisam que você fique defendendo eles tá fica tranquilo essa gente tem advogados que custam mil dólares a hora tá bom então fica tranquilo que tá tudo certo é e aí o Metrópolis deu essa matéria aconteceu uma investigação em cima desse grupo o o Alexandre de Moraes mandou apreender os celulares e tablets dessas pessoas anteontem uma notícia de que várias delas agora é estão livres da justiça porque estavam apenas expressando opiniões ali né então sim liberdade de expressão tem tem liberdade de expressão você pode você é livre você é livre pra falar o que você quiser aí depois que você fala né então não é censura porque censura é prévio né conceito básico censura é antes censura é algo que impede você de falar o que você pensa no Brasil você pode falar as maiores você pode inclusive ser um vereador desses caras aí e ameaçar prender um jovem negro na câmara de vereadores inclusive veja como a liberdade de expressão no Brasil ela é maravilhosa né aí depois que você fala aí a gente vai lá olhar pra ver se você não passou do limite por exemplo você não é livre pra ameaçar alguém de morte ah mas é só minha opinião né eu só tô é a minha liberdade de expressão eu estou aqui exercendo a minha liberdade de expressão pra ameaçar alguém de morte não isso é crime de ameaça então você pode falar o que você quiser depois que você fala você pode ter problemas e aí dois empresários seguem sendo investigados os outros não serão mais investigados segundo decisão do próprio Alexandre de Moraes né e dois seguem sendo investigados o velho da van é um deles e o Meyer Nigri o presidente diretor-presidente CEO dono sei lá o que da Tecnisa que é uma construtora ontem nós mostramos aqui que o Meyer Nigri recebeu várias mensagens do Bolsonaro diretamente do celular do presidente Bolsonaro a época o Bolsonaro confirmou inclusive ontem no estilo Bolsonaro Bolsonaro falou o seguinte mandei sim e daí bom o e daí a gente vai ver depois o e daí a gente vai ver depois então o Bolsonaro confirmou que era ele mandando mensagens para o Meyer Nigri entre as mensagens estavam coisas desse tipo aqui estão vendo aqui Bolsonaro encaminhando vídeo para o Meyer Nigri falando espalhe essa mensagem ao máximo que você puder e está escrito aqui para quem está nos acompanhando só por áudio a estratégia o poder a qualquer custo o povo está esperto compartilhem PF precisa ver isso teremos sangue guerra civil isso aqui é o Bolsonaro mandando mensagem para o empresário Meyer Nigri teremos sangue guerra civil tá bom isso tudo surgiu a partir da investigação dos celulares desses caras que surgiu a partir da publicação das reportagens do site Metrópolis tá bom aí agora descobre-se o seguinte o repórter Aguirre Talento lá no UOL nos traz a seguinte matéria hoje Aras tentou barrar inquérito após pedido de empresário indicam mensagens a cúpula da procuradoria geral da república agiu para proteger de uma investigação o dono da construtora Tecnisa Meyer Nigri após pedido do próprio empresário enviado por mensagem de whatsapp ao chefe do órgão Augusto Aras quando tem a matéria do Metrópolis quando eles passam a ser investigados o Meyer Nigri o mesmo cidadão que recebeu a mensagem sobre sangue e guerra civil do Bolsonaro com a instrução para passar adiante o Meyer Nigri entra em contato com o Augusto Aras pelo whatsapp e pede para o Augusto Aras protegê-lo e isso de fato acontece o Meyer Nigri disse que não pediu depois a gente vai ver aqui diálogos interceptados pela polícia federal mostram que Nigri um dos empresários mais próximos do então presidente Jair Bolsonaro anunciou Aras quando acionou Aras quando tomou conhecimento de que poderia ser alvo de uma investigação pela disseminação de mensagens de teor golpista o pedido de investigação partiu do senador Randolfo Rodrigues com base na reportagem do site Metrópolis Aras disse para Nigri que iria localizar o processo e antes de qualquer manifestação nos autos antecipou o seu juízo para o empresário pelo whatsapp se trata de mais um abuso do fulano essa é a mensagem que o Aras mandou para este empresário o fulano vocês sabem quem é sabem quem é o fulano já 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 sacaram acho que o Aras não quis escrever a palavra ali veja o medo que as pessoas tem do fulano nem mesmo seu nome é escrito o fulano é o xandão tá bom fulano é Alexandre de Moraes estamos vendo o abuso sangue e guerra civil a gente tá vendo o abuso que tá acontecendo os detratores do Alexandre de Moraes eu sempre falo o Alexandre é passível de crítica tem que ser criticado a gente tem que ficar alerta para não concentrar poder na mão de uma pessoa só já vimos no que isso deu no Brasil é perigoso sim mas o histórico do Alexandre de Moraes em relação a tudo que aconteceu no Brasil nos últimos anos sempre mostrou até hoje pelo menos que sempre que ele tomou uma atitude que parecia drástica que parecia abusiva depois nós descobrimos o motivo porque esses inquéritos no geral correm em sigilo então nós estamos comentando coisas que a gente não sabe a defesa de Meia Nigri negou que ele tenha solicitado interferência do pedido do inquérito e disse que o empresário apenas perguntou a opinião de Aras você cidadão você que tá aí vendo o programa você pode mandar mensagem pro procurador geral pedindo opinião dele sobre uma investigação onde você é alvo da investigação você é alvo de uma investigação hoje você tem a liberdade pra mandar um zap pro Aras e aí procurador o que você acha disso aqui aí o procurador responde pra você não peraí que eu vou catar o processo aqui porque foi o que o Aras respondeu mas já vou dizer pra você isso aqui é mais um abuso do fulano o Aras ele é advogado particular do Meia Nigra ou ele é o PGR não entendi direito que papel ele tá fazendo aqui isso aqui é um escândalo isso aqui é um absurdo isso aqui é parte do mesmo tipo de conspiração que aconteceu na Lava Jato que foi revelado depois graças às mensagens que foram publicadas na série de reportagens Vaza Jato é o mesmo tipo de conversa como que um investigado aciona o procurador geral da república como que o procurador geral da república responde o cara dizendo que vai catar o processo e que antes de mais nada já fala pro cara não isso aqui é um abuso do fulano Alexandre de Moraes é um fulano três semanas depois do diálogo a PGR pediu ao Supremo o trancamento da investigação contra o Nigri então a história ela faz sentido ela não é uma não é que o cara mandou uma mensagem pro Aras e o Aras ignorou poderia ter acontecido ou o Aras respondeu não senhor o senhor fale com seus advogados eu não sou seu advogado né poderia ter respondido isso não além de ter respondido além de ter dito que era um absurdo três semanas depois foi lá pro STF e falou o STF vamos né bota um paninho em cima disso aqui vamos vamos dar um jeito essa é a sequência dos fatos de pessoas que estavam recebendo mensagem do Bolsonaro sobre guerra civil e sangue a gente não tá falando de pouca coisa aqui não gente pediu o trancamento da investigação aberta contra a Nigri e outros empresários além da anulação de uma operação de busca e apreensão já deflagrada pela Polícia Federal por ordem do Alexandre de Moraes por que será que o Aras não queria que pegassem os celulares do Nigri por que será será que agora a gente sabe disso o Aguirre Talento lá no UOL teve acesso com exclusividade aos diálogos do telefone do celular do empresário Meier-Nigri aprendido pela PF em agosto do ano passado reportagem publicada na quarta-feira mostrou que o ex-presidente Jair Bolsonaro disseminou aquelas mensagens que eu mostrei antes aqui sobre sangue e guerra civil a PF também identificou que Meier-Nigri fundador da Tecnisa montou uma rede de contatos dentro da Procuradoria Geral da República com o objetivo de tentar a obtenção de proximidade e facilidades na PGR e usou a relação que tinha com o Procurador-Geral da República Augusto Aras para lhe apresentar demandas privadas como se fosse seu advogado particular ao analisar o celular de Nigri aprendido em agosto a PF encontrou trocas de mensagens entre ele e Aras na defesa desses próprios interesses também identificou diálogos do empresário com um assessor da PGR e um encontro dele com a Vice-Procuradora-Geral da República Lindora Araújo a conversa está publicada lá no UOL olha isso aqui está aqui vamos levantar que isso aqui merece a gente ler em pé Meier-Nigri manda uma mensagem 18 de agosto de 2022 7 e 14 da manhã bom dia pode falar e aí ele manda o link do portal Metrópolis empresários bolsonaristas defendem golpe de Estado caso Lula seja eleito veja Zaps encaminhou a reportagem e aí encaminha uma outra reportagem Randolfe Rodrigues pede ao STF que PGR avalie prisão de empresários que defenderam golpe Meier-Nigri ainda pergunta para o Aras o que achou e o Augusto Aras responde prontamente menos de uma hora depois vou localizar o expediente pois se trata de mais um abuso do fulano Meier-Nigri responde concordo não discordaria posso imaginar eu sei que isso não vai acontecer eu sei eu sei e você sabe o Aras deveria ser removido do seu alto posto da PGR daqui a um minuto o cara está fazendo basicamente aqui pelo que mostra as mensagens pelo teor das mensagens pelo contexto e pela consequência então nós tínhamos o contexto nós tínhamos a mensagem avaliada pela Polícia Federal e nós temos a consequência o pedido o pedido da PGR para anular as operações e botar panos quentes em cima do negócio o Aras está fazendo aqui a advocacia privada para o empresário dentro da PGR isso é um escândalo é um absurdo olha esse ano teve assim muito absurdo em termos de notícia esse aqui vocês tem certeza que é um dos maiores isso aqui é o legítimo pegar a pessoa com a boca na botija o Aras não tem mais condição moral de ser procurador geral da república nenhuma ou qualquer cidadão pode mandar zap eu posso mandar um zap para o Aras agora se eu quiser eu não tenho nenhuma treta na justiça fora o bando de maluco que me processa de vez em quando e o bando de maluco que eu processo também mas essas conversas eu não tenho não espalho promessa de guerra civil pelo zap não tenho contato com o Bolsonaro essas tretas estão longe de ser meus problemas agora posso mandar mensagem para o Aras se eu quiser daqui meia hora ô procurador o que você acha dessa notícia aqui o Aras vai ficar comentando notícia comigo ó notícia no qual o cara é investigado o cara é alvo de ação da PF manda mensagem para o procurador o procurador responde vou localizar o expediente isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado eu estou falando sério mesmo isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado eu estou procurando faz anos já o Oswaldo Eustáquio o jornalista de alta performance que está agora no Paraguai fugindo da justiça brasileira porque eu preciso citá-lo porque eu estou processando o Oswaldo Eustáquio por exemplo isso aqui é a conversa que eu tenho com o meu advogado né doutor Mumu meu advogado doutor Mumu né doutor João é eu mando pra ele um link sobre uma notícia sobre o Oswaldo Eustáquio quando sai e falo doutor Mumu o que achou doutor Mumu e doutor Mumu me responde vou localizar o expediente porque isso aqui é trabalho de advogado quem é advogado que está aí nos acompanhando sabe né vou localizar o expediente e aí o advogado pode até dar uma opinião pro cliente né eu acho que é mais um absurdo um abuso do juiz o advogado pode falar ou não pode falar né mas realmente não é sei lá ou pode não falar nada mas vai trabalhar porque afinal de contas é o seu advogado ele vai fazer o que? localizar o expediente isso aqui é escandaloso escandaloso eu sei que não vai acontecer mas o Aras deveria ser removido imediatamente do cargo quanto mais reconduzido né ao cargo que tem conversa por aí em relação a isso bom a matéria foi publicada agora né 24 do 8 às 4 horas da manhã vamos acompanhar pra ver como isso se desenrola ao longo do dia claro vai ter repercussão disso também no ICL Notícias primeira edição que tá começando daqui a pouquinho gente olha só antes da gente dissolver a nossa rede eu quero indicar pra vocês quinta-feira da semana que vem senhor Jimmy teremos uma mega aula com a Marilena Chaui mais um desses shows de aula que só o ICL dá pra vocês para que serve a filosofia parece uma coisa que tá lá longe assim né mas gente tenho certeza ainda mais sendo a Marilena Chaui a gente teve alguns alguns laboratórios umas pessoas que serviram de laboratório da direita da extrema direita no Brasil em relação a destruição de reputações a Marilena Chaui foi uma delas ela foi com Maria do Rosário com o próprio Jean Willis também né a Marilena Chaui foi uma das pessoas que mais teve a sua reputação atacada durante os anos dos governos do PT tentaram destruir a reputação dela não conseguiram é uma das filósofas mais citadas na academia brasileira mais respeitadas que tem maior estofo pra colocar a filosofia na nossa vida dentro da nossa vida cotidiana pra gente sacar qual a importância e pra que serve a filosofia de fato a filosofia serve pra gente tomar decisão se a gente vai atravessar a rua no meio da quadra ou na faixa de pedestre a gente pode usar a filosofia pra avaliar as situações do nosso cotidiano a todo momento estudar filosofia é importantíssimo eu tive filosofia desde o colégio do graças a Deus amava as alas de filosofia sempre gostei então olha só quinta-feira da semana que vem dia 31 de agosto às 8 horas aula ao vivo gratuita e exclusiva o Edu Moreira vai estar com a Marilena Chaui a aula foi gravada mas depois ela estará ao vivo nos estúdios do ICL pra falar sobre a aula e conversar com as pessoas tá bom? então de novo é de graça e é exclusivo mais uma super aula do ICL todas elas estão sendo um sucesso absoluto então ó pra garantir a sua vaga icl.com.br barra desperta tá bom? vamos lá de novo icl.com.br barra desperta esse é o link que você vai acessar vai deixar lá o seu e-mailzinho o seu dado porque você será vocês serão avisados por e-mail pra conseguir o link da aula que é de novo de grátis de grátis free tá bom? de grátis ao vivo e exclusiva no ICL então fiquem de olho nisso eu vou avisar as pessoas ao longo da semana também até chegar na quinta-feira mas já garanta a sua vaga faça a sua inscrição icl.com.br barra desperta neste momento muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou na TVT na Rádio Brasil Atual e também na TV Kirimure estamos desmanchando dissolvendo a nossa rede e voltaremos amanhã tá bom? tchau gente ó o programa está acabando eu sugiro que vocês todas e todos leiam a reportagem do UOL está na capa do UOL o empresário Meyer Nigri que recebeu e repassou notícias como essa recebeu do Bolsonaro e repassou notícias como essa aqui teremos sangue guerra civil no momento em que houve a operação da polícia federal para prender o celular dele e de outros empresários ele recorreu diretamente ao procurador geral da república que respondeu como se fosse seu advogado particular vou localizar o expediente trata-se de mais um abuso do fulano isso é um absurdo isso é um escândalo tá bom gente? ó último recado do dia primeira coisa fiquem por aí porque o CL Notícias primeira edição segue nesse link tá? então não mexa no mouse não tropece em nada não chuta o fio do computador não clique em nada só respira tá bom? o programa já tá começando hoje à noite às 19 horas tem sessão exclusiva do filme sobre a luta do Julian Assange é um filme onde o pai do Julian Assange ele é o o John Shipton ele é o personagem o grande personagem é a luta de um pai pra tentar tirar o filho da prisão por uma prisão injusta que é a prisão do Julian Assange que tem repercussão no mundo todo para jornalistas e ativistas do mundo todo o John Shipton está em Porto Alegre hoje e estará na sessão que vai acontecer na Sala Redenção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul eu estarei lá também no final da sessão do filme nós faremos uma conversa eu o John e vocês tá bom então apareça lá a entrada é gratuita sujeita a limitação da sala então chega cedo para garantir o seu lugar a sala com certeza vai estar cheia e aí depois do filme a gente vai fazer uma conversa com o pai do Julian Assange o John Shipton é isso o programa está acabando o N1 está começando muito obrigado nós voltamos amanhã este foi o Desperta ICL 24 de agosto quinta-feira 8 horas da manhã tchau o o o o o o o o o